que a gente tem procurado valorizar. E hoje acontece a primeira gincana. A primeira gincana que demonstra a importância que vocês têm nessa interatividade, essa conversa que acontece paralelamente, essa união é que faz com que as coisas funcionem. A gente sempre pensa só do lado profissional, mas é importante que a cultura possa acontecer. Tirar o dia de hoje, para que vocês possam estar aqui se divertindo, porque essa gincana também é uma diversão. Essa gincana, a gente se diverte com ela, a gente aqui se valoriza cada vez mais. Só temos que agradecer. Agradecer a cada um, agradecer a todos que organizaram a gincana em nome da Secretaria e Secretária da Mulher, que era a Braga, mas em especial, a cada um de vocês. A cada um de vocês que acreditam nesse projeto. Eu sempre digo, o tamanho que a gente é, quem dá somos nós mesmos. Então, as mulheres têm que saber do tamanho que elas são. Em momento, algumas mulheres devem se achar menor do que ninguém. Pelo contrário, eu acho que vocês são bem maiores do que todo mundo. Então, assim, tem que valorizar. Se valoriza. Se valoriza. Tenha essa certeza que o nosso governo tem procurado valorizar. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que Deus possa abençoar com muito amor e com respeito. Muito obrigado pela oportunidade e sucesso.